Creio que este é o momento de tocar o alarme, creio que este é o momento de fazer com que os líderes no mundo compreendam que estamos à beira do precipício e estamos a movimentar-nos na direcção errada, vejamos a injustiça e a desigualdade na vacinação, com os problemas que isso causa na incapacidade de combater efetivamente o Covid-19, vejamos que ainda não há um acordo em questões essenciais para garantir o êxito da COP26 e corremos o risco de uma catástrofe do ponto de vista climático, vejamos os conflitos que têm multiplicado nos últimos tempos, guerras, golpes de Estado, numa sensação de impunidade, é preciso que os líderes, especialmente os líderes das potências mais importantes, compreendam, acordem e compreendam que este é o momento de mudar de rumo e unir esforços para enfrentar os terríveis desafios que o planeta e nós, as mulheres e os homens, estamos a enfrentar.